Percorrer um caminho lado a lado significa compartilhar a mesma estrada, na hora da partida e na escolha do trajeto. Ser o líder de quem se une à caravana. Acolher quem segura a nossa mão. A família é patrimônio da humanidade. Ela acolhe as vidas que ainda estão por vir. A família, o trabalho e a festa. Papa Bento XVI encontra as famílias do mundo em Milão, de 30 de maio a 3 de junho de 2012. A família, o trabalho e a festa.